E aí parceiros, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Porto de Santos, mais um dia Mostrando mais uma relíquia do Porto aqui pra vocês Hoje mostrando pra vocês aí uma 1113 Que tá aqui no pegador vazio Esse caminhão aqui, aparentemente ele tá na ativa, tá? Ele não tá parado não Aparentemente ele tá na ativa aí, não tem sinais aí de tá muito tempo parado não Então, provavelmente tá na ativa aí Tá bom? Então é isso aí, 1113 Olha o semi-eixo dele lá, né? Os parafusos flutuantes Que aí é característica do 1113 É esse semi-eixo aí, né? Tá ok? Esse caminhão aqui, essa 1113 aqui, ó Como eu já falei antes, tá no pegador vazio Tá com um bug aqui, ó De dois eixos, né? Um bug de dois eixos Tá, pessoal? Um bug de dois eixos aí E como sempre tenho falado no canal Caminhão aí que tem Um eixo ou dois eixos, né? Aqui no Porto de Santos, tá? Sempre vai ser no puxa do vazio, tá bom? Nunca é no puxa do cheio Tá? Sempre é no puxa do vazio Uma particularidade aqui desse bug aqui, ó Esse bug aqui, ele era Três eixos Olha o suporte ali do outro Da balança, né? Do feixe de mola ali, ó Tá vendo? Aí o pessoal, com certeza Tirou o outro eixo E ficou só dois eixos Por que que o pessoal faz isso? Economizar pedágio Economizar pneu Não é? Não Como esse caminhão Ele não é pra puxar o cheio É só, principalmente, pra puxar o vazio Então não tem a necessidade De ter três eixos Né? Por isso que tem muitos caminhões Que tem apenas um eixo Por exemplo, daquele que tá lá Do outro lado, lá Um eixo só Economiza pedágio, né pessoal? Apesar que hoje aqui O eixo erguido Não cobra mais o pedágio, né? Mas, mesmo assim Você não precisa manter Esses pneus aí Então acaba economizando muito Não só em pedágio Mas também como Nos pneus em si Tá ok? Então isso aí, ó Uma 11.13 Aqui no Canal, né? Caminhões do Porto Pra vocês aí Eu não sei se eu mostrei A frente dele Deixa eu tentar mostrar pra vocês Ali a frente Do Desse 11.13 Ainda é aquele Dos faróis redondos ainda Tá bom? Bem antiguinho, né? Tem o 11.13 Que tem A cara preta, né? Que são quatro faróis Não sei se você Dá pra perceber aqui Devido ao sol A claridade Que tá bem Hoje tá bem forte aqui Tá vendo aí, ó? É uma 11.13 Aquelas primeiras ainda Faróis redondos Olhos de boi, né? Famosos olhos de boi Tá bom, pessoal? Um abraço pra vocês aí Fiquem todos com Deus aí Tchau, tchau 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 Tchau